Bom dia, André. A primeira parte da reunião será dominada pela sabatina do juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, haverá a sessão deliberativa. O primeiro item da pauta é o projeto de resolução do senador João Carlos Capiberibe, que cria mais uma comissão permanente no Senado. É a Comissão de Transparência e Governança Pública, para analisar projetos relacionados com o combate à corrupção, a melhoria da gestão na administração pública, bem como a prestação de informações ao cidadão. Também na pauta, o projeto do senador Antônio Carlos Valadares, que determina a polícia apresentar, num prazo de 24 horas à Justiça, qualquer pessoa presa em flagrante. O objetivo da chamada audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão e se o preso não sofreu tortura ou maus tratos. Os senadores devem votar também o projeto do senador Eunício Oliveira, que trata da destinação dos bens apreendidos no tráfico de drogas. Pela proposta, o dinheiro proveniente do leilão desses bens deverá ser destinado exclusivamente às campanhas de prevenção ao uso de entorpecentes.